Uau! Pega esse código e abraça para a vida. Sabe uma das coisas que me incomoda mais dos seres humanos? É a procrastinação. É você deixar de viver o presente ou aqui e agora, e você ficar programando as coisas para daqui a dois dias, para daqui a um ano. Caramba, a gente não tem controle nenhum sobre o tempo. Por que deixar para fazer as coisas depois, quando você pode fazer hoje? Eu acredito muito que eu estou vivo aqui e agora, portanto, eu tenho que viver todas as possibilidades, eu tenho que abraçar tudo aquilo que a vida traz para mim no presente. E aí a maioria das pessoas ficam buscando tudo no futuro, a maioria das pessoas ficam aprisionadas ao amanhã, que talvez o amanhã nunca chegue, eu sei que eu estou vivo hoje, e hoje é a possibilidade que eu tenho de amar, hoje é a possibilidade que eu tenho de correr, hoje é a possibilidade que eu tenho de sorrir, hoje é a oportunidade que o grande Criador do Universo me dá para que eu seja a melhor versão de mim mesmo. E aí quando eu vejo as pessoas perdendo tempo,